Eu sou o delegado lobo negro E quero muito respeito aqui na vila Eu sou o delegado lobo negro E quero Toma 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 Eu sou o delegado lobo negro E quero muito respeito aqui na vida Eu sou rápido no gatilho Eu sou rápido no gatilho Eu sou o delegado lobo negro Eu sou rápido no gatilho Eu sou o delegado lobo negro E quero E quero Toma E quero muito Toma 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 Eu sou o delegado lobo negro, eu sou rápido no gatilho Eu sou o delegado lobo negro e quero muito Na vila Eu sou o delegado lobo negro e quero muito respeito aqui na vila Eu sou o delegado lobo negro e quero muito O delegado lobo negro e quero muito